Elas... 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 Elas sobem na bota de uma empinadinha Jogando cabelo ela toda lindinha E só que o puto amigo tá vendo? Que ela tá de barquinha E... Eta na via delícia Ela tá de barquinha de feio Ela continua de fodejo Ela tá comendo assim É com um leite Dá uma via de mim atl nicely La la la... La li la... La li la... ALI nano... La li la... La li... La li... La li най... DJCK é o brabo da putaria é meu per... vê se tá de barquinha de feio Ela torce da minha cabeça Da cabeça dela é pinta Tá novinha de mim Ela tá Eu tô chamada, eu tô montada Tô na onda Tá na forma Tô na onda Se me pôr Eu tô chamada, eu tô montada Esse barquinho é difícil Ela torce da minha cabeça Da cabeça dela é pinta Pinta novinha de mim Ela torce uma pinha de pinta Pra ser você que eu não Eu tô chamada, eu tô chamada Eu tô chamada, eu tô chamada Eu tô chamada, eu tô chamada 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 Yo tô chamada Wow, f- V- you literally missed!!! F- O que é?! O que é isso?! O que é isso?! DÔ NU GANDA DÔ NU GANDA DÔ NU GANDA Sempre por aqui Tô chamando de DÔ NU GANDA Ela nossa da minha cabeça Da cabeça dela é pica E essa novinha delícia Ela... DÔ NU GANDA Mas barra de cruz Uh... Srajeção E a dourar DÔ NU GANDA DÔ NU GANDA DÔ NU GANDA Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau, tchau. 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 E se... Tchau, tchau. Tchau, tchau.